A norma tem o sinusite crônica e passo quase todo ano atacada. O que posso fazer ou tomar para combater os sintomas nesse momento delicado? Norma, é o seguinte, você tem que tratar essa sinusite porque rinite evolui para sinusite, sinusite evolui para bronquite, então você pode complicar do quadro clínico por causa de uma bronquite asmática e bronquite asmática é um negócio complicado, você evolui mal, você não vai ter pulmão suficiente para combater o coronavírus de forma adequada, entendeu? Então é muito importante que você faça isso. Procure nosso teleatendimento 21993742042, telemedicina e nós vamos atender você, mandar um médico atender você o mais rápido possível, tá bom? Isso é muito importante, paciente alérgico no momento não pode ter alergia, não pode ter processo inflamatório no nariz, não pode ter processo inflamatório nos bronquios, não pode ter asma, não pode ter sinusite, não pode ter nada disso, porque isso aumenta a possibilidade de você contrair uma infecção viral, tá? É muito importante que você faça isso, tá bom? Nos busque aqui, 21993742042, manda uma mensagem de texto para a gente, tá bom?